Fala galera do canal Rafa Dão, tranquilo com vocês? Hoje está um frio aqui, cara, por isso que eu estou de toca. Mas enfim, vamos para o que realmente interessa, né? Recentemente eu fiz um vídeo falando como você recuperar a senha do seu cartão Banco Pan. Esse vídeo deu bastante visualizações, no entanto algumas coisas mudaram desde então. Você poderia recuperar sua senha indo no aplicativo até a opção esqueci minha senha. E aí você tinha aí um procedimento automatizado de como recuperar sua senha. Agora não tem mais. Muita gente tem comentado nesse vídeo e até reclamado com uma certa razão, né? Porque eu mostrei no vídeo uma coisa e depois não tem mais. Só que mudou, eu não sei por que eles tiraram essa opção. Talvez quando você estiver assistindo esse vídeo já tenha voltado essa opção. Mas o que eu posso dizer para você é que a maneira de recuperar essa senha agora é seguir o procedimento que eu vou falar aqui agora. Que é simples, no entanto é um pouco chato. Mas não tem outra maneira de fazer isso se não assim. Você vai ligar no número que está aparecendo aí na tela agora. Que foi que eu liguei, eu fiz captura de tela. Não saiu o som porque não dá para você gravar ligações com captura de tela. Não de forma nativa. Talvez de outra forma você consiga com algum aplicativo. Mas enfim, você vai ligar no número que você viu aí e ele vai pedir o seu CPF para que o atendimento seja inicializado. Até aí é tudo automatizado também. E logo em seguida ele vai pedir a senha do cartão. Porra, Fadão, eu não sei a senha do cartão. Como que eu vou então ligar? É aí que está a questão. Você não digita nada. Espera. Ele vai repetir para você colocar a senha. Você não vai colocar. Espera mais um pouquinho e vai falar. Então, se você não sabe a senha ou não está com a lenda em mãos, digite tecla estrela. Aí você vai digitar a tecla estrela e ele vai dizer para você assim, que você será redirecionado para um atendente. E aí sim, eu conversei com o atendente. Ela até que demorou um pouco para trazer uma solução. Porque acredito que eles também não estão muito a par, pelo menos até esse momento de como proceder. A ligação levou 16 minutos, mas eu já estou trazendo para vocês aqui a situação para que vocês não percam tanto tempo e já possam ir direto ao ponto. E você diz para a atendente que você quer recuperar a senha do seu cartão, porque no aplicativo, infelizmente, não tem mais esta opção. E daí pronto. Como ela disse para mim, a princípio ela falou para mim que era para eu ligar, para aquele mesmo número que eu liguei, na opção tal, tal, tal. Eu falei, moça, foi o que eu fiz. Eu quero passar isso, esse conteúdo para os meus inscritos. Só que quando você entra no aplicativo que pede o CPF, automaticamente ela pede para você digitar a senha. Então não tem como ir em uma opção para a senha sem antes digitar a senha. O que é meio ridículo, por assim dizer. Então, aí ela deu mais uma pesquisada lá e ela falou, não. Então, é só fazer como o senhor fez, passar a situação e nós vamos redirecionar para um ambiente onde iremos recuperar a sua senha. E dali para frente, entre você e a pessoa, é que eu não tenho mais o que falar, porque eu não fiz o procedimento até o final, uma vez que eu não tenho mais a conta neste banco. Eu fiz o cancelamento da minha conta logo um mês ou dois depois que eu postei o vídeo, porque eu não gostei. Devo dizer aqui que eu não gostei do banco. Justamente por esse tipo de coisa. Deveria ser mais fácil. E Banco Pan, se alguém estiver vendo esse vídeo, por favor, volte a opção de recuperar a senha da maneira que era antes, que isso vai facilitar a vida de muita gente. Beleza? Então é isso aí, galera. Deixa aqui os comentários abaixo se você conseguir recuperar a sua senha com a minha dica. Isso vai ajudar muitas pessoas, porque elas vão ver o comentário e vão ver que o vídeo realmente é verídico e de fato funciona. Então, do mais, forte abraço e até a próxima. Fui!